Shalom graça e paz eu sou pastor Jefferson Anderson e seja bem-vindo a mais uma oração eu quero estar orando pela tua vida eu quero estar apresentando a sua vida a Deus nesta super oração poderosa Deus vai quebrar todos os feitiços feito contra a sua vida Deus vai fechar o seu corpo contra doenças enviada mal que tem perturbado a sua mente vão cair por terra em nome do Senhor Jesus Deus vai abrir os seus caminhos Deus vai tirar tudo que está te impedindo na vida profissional vida sentimental e vida financeira em nome do Senhor Jesus toda amarração dos seus caminhos vão cair por terra nesta super oração poderosa feita para a sua vida em nome do Senhor Jesus antes de nós fazermos esta oração eu quero trazer uma palavra-rema para a sua meditação que se encontra em salmos de número 7 a partir do versículo de número 1 que diz assim Senhor meu Deus em ti confio salva-me de todos os que me perseguem e livra-me para que ele não não arrebate a minha alma não arrebate a minha alma como leão despedaçando-a sem que haja quem a livre amém e amém o salmista aqui ele está falando dizendo que confia em Deus e pedindo para Deus salvar ele de todos os que perseguem para livra-me para livra-me para livrar a vida dele de todo o mal para não deixar que arrebatem a sua alma como leão o salmista está clamando e pedindo para Deus dar o livramento para sua vida e nesta super oração nós vamos buscar e pedir para Deus porque Deus ele pode dar o livramento Deus ele pode livrar daqueles que te perseguem Deus ele pode cuidar da sua vida Deus ele pode quebrar os feitiços contra a sua vida Deus ele pode fechar o seu corpo contra doenças Deus e enviadas contra obra de voodoo Deus pode tirar todos os feitiços feito contra a sua vida Deus vai abrir os seus caminhos tirar tudo o que impede você prosperar em sua vida em nome do Senhor Jesus Deus deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração se você não é inscrito aqui do canal se inscreva ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no YouTube YouTube se você puder feche os teus olhos coloque as mãos sobre o teu coração e fique em concordância comigo soberano Deus pai eterno criador dos céus e da terra em nome do teu filho amado Jesus Cristo eu juntamente com esta pessoa entramos Deus em tua santíssima presença pai eu clamo ao Senhor neste momento que o Senhor vai visitando a vida desta pessoa que o Senhor Deus que o Senhor Deus que o Senhor Deus que o Senhor Deus quebre todo tipo de feitiço feito contra a vida desta pessoa que o Senhor Pai vai entrando com teu poder com tua unção tirando todo tipo de perturbação de amarração contra a vida desta pessoa todo feitiço todo feitiço toda obra de vudu todo trabalho feito contra a vida desta pessoa vai caindo por terra agora vai saindo da vida desta pessoa agora em nome do Senhor Jesus Pai eu te apresento neste momento Deus a vida desta pessoa que tem pai doença sobre o teu corpo Pai que o Senhor Pai que o Senhor vai feitiço que o Senhor vai fechando o corpo desta pessoa que esta pessoa não seja atacada em seu corpo por doenças enviadas vai vai quebrando todo o mal que está sobre o corpo desta pessoa toda doença enviada todo o mal enviado sobre o corpo sobre a vida desta pessoa Eu repreendo agora toda doença todo o mal feito contra a vida desta pessoa vai saindo agora doença você que entrou na vida desta pessoa você que já foi no médico você que não tem encontrado soluções para esta doença é uma doença enviada sobre o teu corpo Eu repreendo agora eu repreendo agora vai saindo doença mal vai saindo da pele vai saindo da pele vai saindo dor enviada vai pegando tudo que é seu vai saindo desta vida em nome do Senhor Jesus Pai eu repreendo agora em nome do Senhor Jesus Pai eu te apresento os caminhos da vida desta pessoa todo o caminho fechado toda a porta fechada todo o caminho amarrado em nome do Senhor Jesus vai entrando com teu poder Deus vai entrando com teu poder Deus vai tirando todo tipo de amarração dos caminhos da vida desta pessoa vai tirando todo o mal tudo que segura a vida desta pessoa tudo que está amarrando a vida financeira desta pessoa você que tem segurado a vida profissional desta pessoa eu te repreendo agora vai saindo mal em nome do Senhor Jesus você que tem atrapalhado os caminhos da vida desta pessoa você que tem atrapalhado a vida sentimental desta pessoa você que tem entrado sobre a vida dela e causado destruição fechando os caminhos da vida desta pessoa eu te repreendo agora vai saindo do caminho da vida desta pessoa em nome do Senhor Jesus mal pegue tudo que é seu bate em retirada agora em nome do Senhor Jesus Pai eu te apresento neste instante neste instante neste momento a cada pedido de oração a cada nome aqui nos comentários Pai que o Senhor quebre todo feitiço toda obra contra pessoa aqui nos comentários nos comentários Pai que o Senhor vai passando com teu poder com teu poder com tu unção tirando todo mal todo tipo de amarração todo tipo de feitiço todo tipo de obra contrária contra a vida desta pessoa eu repreendo agora em nome do Senhor Jesus Pai eu te apresento Jesus Pai eu te apresento o Senhor Jesus Pai eu te apresento o corpo desta pessoa todo tipo de enfermidade lançada sobre a vida desta pessoa aqui nos comentários vai passando com teu poder com tu unção vai tirando todo mal da vida desta pessoa do corpo dela doença a doença e enfermidade e enfermidade lançada sobre o corpo desta pessoa em nome do Senhor Jesus Pai vai visitando esta pessoa este nome aqui nos comentários Pai que o Senhor vai abrindo o caminho desta pessoa que o Senhor 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 vai entrando com a tua providência sobre a vida desta pessoa aqui nos comentários que o Senhor abençoe poderosamente tirando todo tipo de amarração todo tipo Pai de pedra do caminho da vida desta pessoa em nome do Senhor Jesus Pai que o Senhor faça tua restauração completa que o Senhor Pai restauração completa que o Senhor Pai restauração completa que o Senhor Pai restaure a família a vida desta pessoa trazendo a paz de volta para ela trazendo a alegria de volta para esta pessoa Pai que o Senhor dê tranquilidade e paz que o Senhor Deus trabalhe poderosamente sobre a vida e a família desta pessoa em nome do Senhor Senhor Jesus é isto que o Senhor Jesus é isto que eu te peço Deus e já te agradeço amém e amém Deus te visitou nesta oração Deus ele derramou do teu poder nesta oração Deus quebrou todo tipo de feitiço da sua vida Deus fechou o teu corpo para toda obra maligna feita maligna feita para te destruir Deus abriu todos os caminhos de sua vida em nome do Senhor Jesus deixe aqui nos comentários o seu testemunho se inscreva aqui no canal até a próxima oração Deus te abençoe amém